Oi, meus amores, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a nossa série especial Beabá do Crochê. Isso porque eu estava ensinando o meu filho a fazer crochê e senti a dificuldade que as pessoas que nunca tiveram contato com um fio e uma agulha têm pra aprender essa técnica maravilhosa que vem ajudando muita gente. Eu estou fazendo uma peça muito linda que em breve vai estar no canal, tenho certeza que todo mundo vai gostar, mas hoje é a dica pra quem está iniciando realmente no crochê. Então, se você nunca teve contato com uma agulha e um fio e tem muita vontade de aprender a fazer crochê, esse vídeo é pra você. Primeira coisa pra quem quer aprender a fazer crochê é iniciar com um fio mais grosso e uma agulha mais grossa. No nosso caso aqui, nós vamos treinar com fio Barroco Maxi Color número 6 e uma agulha 4,5. Então, como a gente segura a agulha? A agulha a gente segura de duas formas. A gente pode segurar assim ou a gente pode segurar desta forma. Eu costumo segurar assim quando são fios mais pesados e pra doer menos o meu pulso. Quando eu quero mais agilidade, eu costumo segurar desta forma. Pra colocar o fio na agulha, a gente coloca de duas formas. A gente pode fazer um nó corrediço, que a gente segura assim, desta forma. E puxa aqui pra dentro, tá? Vamos repetir. A gente segura o fio, dá uma volta assim no dedo e puxa aqui pra dentro, tá? E a gente já pode trabalhar. É nó corrediço porque a gente pode arrumar ele na agulha conforme a gente desejar. Outra forma que é mais rápida, porém um pouco mais difícil de a gente aprender, requer treino, é segurar o fio desta forma, ó. A gente segura nos dois dedos aqui, indicador e polegar. Segura no meinho desses outros dois dedinhos aqui, o dedo médio e o anelar. É aqui que a gente também mantém a tensão do nosso ponto. É aqui que eu seguro pra executar, ó. Eu seguro o fio desta forma aqui pra executar as minhas peças. E pra gente colocar o fio na agulha, eu costumo colocar aqui dentro, ó, e torço. Segura aqui onde eu torci, dei toda a volta, laço e puxo aqui pra dentro, tá? E já posso seguir trabalhando. Uma coisa também que é muito importante a gente saber, que é a tensão do nosso ponto. Quem está começando a fazer crochê, tende a fazer um ponto muito apertado, por dois motivos. Ou porque segura muito aqui na ponta da agulha, ou porque mantém muito preso esse fiozinho aqui, tá? Uma dica legal é você segurar sempre aqui no cabo da agulha, tá? Nessa partezinha maior. Quem tiver outras agulhas vai ter essa parte maior também. Segura aqui no cabo da agulha e mantém essa parte aqui mais soltinha, tá? Não aperta tanto, ó, vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui o meu fio na agulha. Vou puxar aqui o fio pra dentro, tá? E vou seguir trabalhando. A gente segura desta forma aqui, ó, tá? Se você manter essa parte aqui do fio muito tensa, muito esticadona, o seu fio, o seu pontinho vai ficar apertado. Se você segurar muito aqui, ó, vou demonstrar pra vocês. Vai ficar super apertado, porque você tá tensionando demais, ó. E aí, o ponto vai sair irregular ou vai sair muito, muito apertado. Então, você vai soltar mais, tá? Solta mais. Tenta fazer mais soltinho, ó, deixando o fio escorregar aqui por entre os dedos, tá? É legal também sempre soltar, assim, uma quantidade de fio pra não ficar o fio totalmente esticado. Isso também ajuda a deixar o ponto muito apertado. E crochê treinamento, tá? Meus amores, a gente vai treinar muito, muito, muito pra poder aprender. E assim, quem quer ter um suporte diário pra ajudar no beabá mesmo, todos os dias, vem conhecer o nosso curso de crochê. Eu vou deixar o link aí embaixo. Então tá, meus amores, a nossa dica de hoje foi essa. Um beijo e até a próxima videoaula.